A SMTT de Aracaju, em parceria com a SMTT de Nossa Senhora do Socorro, abriu 87 vagas para duas cooperativas de táxi-lotação ajudarem no transporte de passageiros do Guajará, Pai André e outras localidades de socorro, onde os ônibus não conseguem suprir a necessidade da população. Agora, o Ministério Público cobra um estudo de impacto no trânsito da capital com o aumento da frota de lotação. A Justiça foi acionada e determinou um prazo para que o termo de ajustamento de conduta firmado pelas duas superintendências e o Ministério Público seja cumprido. A ação ajuizada pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário determina que a Superintendência de Transporte e Trânsito de Aracaju fiscalize de forma imediata o serviço de transporte do tipo lotação, coibindo a circulação irregular de 87 veículos, que estariam descumprindo as regras estabelecidas em um termo de ajustamento de conduta, firmado há cerca de três anos. Diante das informações da própria SMTT de que não houve um estudo de impacto no sistema, principalmente nas questões relacionadas à mobilidade urbana, a juizuação civil pública com concessão de liminar, para que haja a realização desse estudo de mobilidade, desse estudo de impacto no próprio sistema de transporte individual de passageiros e para que haja a fiscalização precisa, para que esses veículos não possam circular internamente dentro do município de Aracaju, pegando passageiro, iniciando e finalizando a corrida dentro do próprio município de Aracaju. O advogado das duas cooperativas afetadas questiona a decisão. É importante que a gente faça parte do processo e mostre também o nosso lado. Mostre, por exemplo, que os cooperados não estão descumprindo o TAC, inclusive não há nenhuma prova do contrário no processo. Mostre que os cooperados estão atendendo a população e a população realmente precisa do nosso serviço, inclusive tem se mobilizado a favor das cooperativas. Então a nossa participação é justamente para trazer o contraponto das alegações que foram trazidas nesse processo e mostrar a realidade. Ele diz ainda que apesar de serem os mais afetados, os cooperados não participaram do processo. O que nos surpreende nesse processo é que ele se iniciou e andou até esse momento, até a decisão, sem as cooperativas terem sido convocadas, terem sido convidadas a participar dele, sendo que a questão discutida diz exatamente respeito às cooperativas, ao transporte realizado. Então o nosso anseio é justamente de participar do processo, como estamos fazendo, e trazer o nosso contraponto, a nossa visão, mostrar que os cooperados são os maiores interessados na manutenção da regularidade da atividade, do cumprimento das regras, como estamos cumprindo. As duas cooperativas atendem aos moradores dos loteamentos Santa Cecília, Parque São José, Guajará e Pai André, todos em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju. E muitas vezes são a única opção da população. São bairros que são precários de transporte público, onde os rurais aparecem cada uma hora, uma hora e meia. Antes de a gente estar rodando lá, a gente tinha que caminhar cerca de três quilômetros até a BR para poder pegar um transporte público. Então assim, a gente veio para ajudar a maior população. A SMTT de Aracaju deixa claro que os 87 táxis de lotação rodam de forma regular. E informa que a fiscalização vem sendo feita regularmente, com o serviço sendo prestado de acordo com o termo de ajustamento de conduta firmado no Ministério Público. Já sobre o estudo de impacto no trânsito, a assessoria informa que será entregue dentro do prazo de 120 dias estabelecido pela decisão judicial, com a possibilidade de recorrer dessa decisão.